Olá minha gente, muito boa noite, nós estamos começando mais um programa de direção espiritual e hoje um programa especial, um programa de conversa, você sabe que pra mim é sempre um prazer tê-lo comigo, uma vez que ele é o grande responsável por muitas coisas que aconteceram na minha vida, por eu ter estudado o que eu estudei, por muita coisa ter acontecido na minha vida como aconteceu, que é meu querido irmão, meu querido amigo, Padre Joãozinho. Muito boa noite, meu querido. Boa noite, Fábio. Isso é um ponto de vista, como diz o meu amigo, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Alguém me disse uma vez assim, está vendo, Padre Fábio de Mello, você é o culpado, você é o responsável, mas é cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas você sabe que eu sou muito grato mesmo a tudo o que aconteceu na minha vida no tempo certo, porque você me ajudou. Eu fico pensando o que teria sido de mim se eu tivesse tanta autonomia pra decidir, como eu sempre fui. Sempre fui muito autônomo nas minhas decisões. E você foi uma pessoa, semana passada eu falei sobre isso aqui no programa, está falando da necessidade que a gente tem de ter uma autoridade sobre nós. Alguém que possa, de maneira inteligente, também não adianta ditar a regra sem que você compreenda a inteligência dessa regra, né? Mas eu sou muito grato a Deus por ter colocado você na minha vida e com aquele poder de autoridade naquele momento, né? Me orientando, me ajudando a decidir e de alguma maneira me encaminhando pro caminho que eu considero que foi o mais correto mesmo. É, eu tenho refletido, Fábio, muito sobre essa questão da intersubjetividade. A palavra parece complicada e o pessoal reclama que quando eu venho aqui, você e eu começamos a falar palavras complicadas, né? Mas é bom que joga no Google. Joga no Google e descobre o significado. Descobre. Intersubjetividade é essa, eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que pra eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu, né? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, o filho é filho porque tem pai e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo. E isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós um, o outro e há relação entre nós que é um terceiro, né? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito porque nasce o filho, né? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, né? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada, né? Nós, no fundo, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus, né? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada porque Deus sempre está conosco. Não é verdade? A insuficiência que Blaise Pascal fala, né? Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé. E ele fala justamente disso, do quanto que, na vida, viver essa insuficiência é um processo natural. De você descobrir que você não é todo, você não é completo e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquilo que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque em um determinado momento da vida o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Eu trabalhei essas questões nesses dois livros que eu escrevi pela Canção Nova. O primeiro era como as sete virtudes do líder amoroso. Então, o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda. Nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame. Mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como a moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permiti que o outro me ame. Porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar. Para me doar. Mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos. Pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, você sabe disso. Você, desde o tempo da formação, eu sempre achei o Padre Fábio um sujeito muito amável. É mais amável que eu. Eu preferia amar. O Fábio deixava o outro amar. Então, era muito comum ver o Fábio pedindo ajuda. Ah, você pode tocar violão para mim? E eu ficava pensando assim, puxa vida, eu prefiro uma autonomia. Eu vou lá e toco para mim mesmo. É meio autossuficiente esse negócio, né? É autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar uma pessoa que chega e diz, olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Na verdade, é a proposta original desse programa, né Padre? Você que começou, eu me recordo que quando você me falou, vou começar um programa na Canção Nova, que vai se chamar Direção Espiritual. Justamente para socorrer um pouco, o povo tem uma necessidade muito grande de falar das suas dificuldades e ter alguém que possa responsavelmente pensar sobre essas dificuldades. A gente poderia, num momento apressado, olhar para esse programa e pensar que ele de autoajuda. E não. aqui é, na verdade, uma proposta de pensar juntos a dificuldade que é comum a tantas pessoas. Eu acho que é fazer da matéria-prima da vida das pessoas, né? Um lugar de reflexão, porque eu também penso a minha insuficiência quando o outro fala da dele. Sabe que um padre, quando eu terminei uma vez um programa aqui, Direção Espiritual, um padre me encontrou e disse assim, seu programa é um absurdo. Falei, por quê? Porque quem faz Direção Espiritual sou eu lá na paróquia, dentro de uma salinha fechada com a pessoa. Como é que você vai dirigir uma pessoa pela TV? Aí eu falei, padre, é o seguinte, eu não sou diretor espiritual. Eu sou apenas um coadjuvante. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial. E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. Ela ligou a televisão na Canção Nova, viu aí uma conversa de compadre, né? Dois padres conversando, né? Conversa de compadre. Esse é o direção espiritual de compadre, né? E aquela palavra ela diz, poxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Eu acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar a impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo. Mas é que, na verdade, a gente se encaminha no jeito certo, na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica, e esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio. Porque, veja, por exemplo, o padre Zezinho cantou, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum, quando ele passou, ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele, que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar na hora... Estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né? Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí, na semana seguinte, ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí, quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. E eu fico pensando, né? Quem mantém a TV ligada no canal certo na hora certa. O sujeito está aí assistindo a gente agora, né? Por acaso ele chegou e está ouvindo. Ué, o que tem o padre Fábio, o padre Joãozinho falando? Vamos ver. Ele mudou de canal, a gente falou a frase certa que ia descortinar. Todo um horizonte na frente. Ia, vamos dizer, abrir o cofre da existência dele. Mas ele mudou de canal. E é interessante, padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada. Por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se... Eu acho que era no comando da... Aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, não é? Vocês lembram disso? Que o Laércio Oliveira apresentava o Resgate da Madrugada. E eu estava naquele resgate. A pessoa ligou a televisão. E aí começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre. E eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado. Começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas, e que acelerou o processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? É incrível. Você sabe que eu tenho uma história com tênis também? Não é que eu goste muito de tênis, não. Mas uma vez, quando eu fiquei padre, eu ganhei um tênis da Etty Fraser, aquela atriz. Lembro. E eu fiquei tão encantado com aquele tênis bonito, que ela... Ela deve ter ganho de alguém. Ela me deu o tênis, serviu certinho no meu pé. Eu fiquei tão empolgado que eu fui para a missa de tênis, com túnica e tênis. E aí o padre João Luiz, lá na paróquia São Judas em São Paulo, me chamou num canto depois da missa e falou, Joãozinho, vou te dar uma dica que tênis com túnica não fica muito bem. Aí eu nunca mais usei. Passou um tempo, eu fui conhecer uma outra atriz, que é a Fernanda Montenegro, que somos muito amigos. E ela veio com a seguinte história. Olha, eu já o conheço há muito tempo, desde o tempo que o senhor usava tênis na missa. Eu falei, mas eu só usei uma vez. Ela falou, eu estava nessa missa. Ela se disfarçou. Eu nem percebi. E ela estava. Eu vi que tinha uma mulher de peruca estranha na primeira fila. Era ela. Ninguém percebeu. Ela vai na missa disfarçada. E ela chamou a atenção que o padre estava de tênis. Nesse dia, ela ensaiava um teatro da Adélia Prado. Dona doida. Dona doida. Ela ensaiou lá. E eu acompanhei os ensaios na paróquia São Judas, escondido no nosso teatro. Ela ensaiou lá e apresentou lá. E foi junto um rapazinho bem revoltado, um quadrator bem revoltado e tal. E tivemos uma conversa muito legal. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu estava lá e eu tive paciência para conversar com ele, apesar do jeito ácido com que ele falava da igreja e tal. Anos mais tarde, ele já com HIV, no leito de hospital, manda chamar o padre João. Eu não estava mais em São Judas. Eu já estava em Belo Horizonte fazendo mestrado. E havia o outro padre João que estava lá ainda. Esse mesmo padre João que me mandou não usar mais tênis. O padre João foi no hospital e ele, no leito de dor, foi batizado. Ele não era batizado. Ele pediu o batismo. Ele disse, agora eu entendo o que o padre João não era. Era um João menor do que você. Aí o João disse, não, mas é a mesma pessoa. João batizou ele no leito de dor. Então você vê, um tênis, uma atriz, um ator, uma salvação. Deus se utiliza de todas as situações.